Agora deixa eu te falar, fazer uma pergunta, vamos botar o BBB. O BBB é o BBB hoje. O lugar que fala. Vocês falaram e falaram de maneira muito eloquente sobre a questão do carisma, que torna um vencedor, como o nosso querido Marcos Miliano Porto. Obrigado, irmão. E da questão da vitimização, que transformou a Grace em campeã, por exemplo, tendo uma, entre aspas, vilã como Patrícia Leite. Só que hoje o BBB tem um esquema de vitimismo industrializado. É a mulher contra o machismo, é o negro contra o branco, é o gay contra o hétero. E vocês não acham que é exatamente isso que piorou a situação da Carol Conká? Por exemplo, quando ela humilhou o garoto, todo mundo estava vendo. Sai daqui, vai comer lá fora. Baixa a cabeça. Quando ela falou assim, baixa a cabeça, não olha pra mim. Todo mundo ficou com medo dela. Por quê? Porque a questão é identitária. Ela é negra, se eu falar contra ela, eu vou ser racista. Quando ela falou assim, em Curitiba todo mundo é educado, no Nordeste nem tanto, ninguém falou nada. Vocês não acham que essa questão do vitimismo identitário, seja com homens heterossexuais ou brancos, etc., isso não cria um escudo e que piora a situação. A Carol Conká deve ter se sentido numa situação de narcisismo, de controle da situação, porque ela se colocava como vítima preferencial. Pergunta longa. Posso? 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 Primeiro, mais uma vez eu vejo o fenômeno internet interferindo, porque vitimismo tem desde o primeiro. O Bambam ganhou chorando por causa da Maria Eugênia. A gente tem um vitimismo claro. Então, assim, o primeiro, já quando o Big Brother era um experimento ainda, era quase um piloto, sacou? Então, assim, vitimismo sempre teve. Quem define se o vitimismo daquela pessoa está funcionando, vai emplacar ou não, é o público. A gente não tem essa noção. Então, assim, é uma aposta cega, mano, como toda aposta é. Entende? Se você está lá dentro, você decide... Mano, na época do Big Brother tinha uma avó em estado terminal de câncer. Eu podia ter usado isso a meu favor, de forma mais horrenda possível, sabendo que o público ia chorar em casa com a minha historinha triste. Mas, em momento algum, o meu caráter cogitou essa possibilidade. Falei, cara, eu prefiro ir por outro caminho. Outra questão. A internet, hoje em dia, ela precisa criar vilões... Preferenciais. E mocinhos. O Brasil tem uma cultura de televisão, de novelas, latinos, passionais. Entende? Para você amar alguém, você tem que odiar outra pessoa. Precisa desse antagonismo. Entende? Então, assim, se eu optei em torcer pela Gleice em 2018, eu preciso odiar alguém. E quem é a bola da vez? Quem é que deu o mínimo de motivo para isso? Foi o Diego Sábado e a Patrícia Leite. Que foram os grandes... Sábado. Enfim... Sábado novo. Sábado novo, exatamente. Ô, Max. Essa questão, quem determina é o público, sacou? A gente lá dentro não tem essa... Boa. Vai lá, Paty. Tanto é. Só complementando o que ele falou, a questão hoje é muito arriscada. É um tiro no escuro, mas ainda agora. Tanto é que a Lumena, que é muito chata... Militante. É muito militante, aquela coisa que enche o saco de verdade, não pegou. A militância dela foi completamente errada, ninguém quis, ninguém aceitou e foi ruim para ela. Me permite fazer só um adendo, desculpa te interromper, mas é... Essa questão da internet falando sobre a Karol Conká. Bacana também. É a questão da Karol Conká. Uma coisa é você ser militante no Twitter, nas redes sociais, que é uma bolha. Lá é a sua pessoa, lá é a sua personalidade. Você está falando para a sua galera. Isso aí. Maurício Meirelles, muito nosso amigo, falou uma coisa uma vez numa entrevista para mim, eu tenho um podcast também chamado Joga na Mente, ele participou, e ele falou para nós uma coisa muito interessante, falou hoje em dia as pessoas se unem na internet por ódio. Sacou? Foi esse fenômeno de ontem da Karol Conká. O BBB é mais um jogo de rejeição do que aprovação, né? Fala mais sobre o povo do que sobre a Karol Conká. Exatamente. O povo precisa odiar 100% a pessoa. Então hoje as pessoas... Eu jogo lá um hate na internet, aí vem um... Não, dá um like. Fala aí, legal, as pessoas me aprovam. 10 likes, 20 likes, 300 likes, os caras... Aí vira uma bolha de ódio. Sacou? Então assim, não é o Big Brother, não é a Karol Conká, é o povo, a toxicidade da internet, o cancelamento, é isso. Então foi o que o Dana falou. As pessoas precisam... É Dana White mesmo? Não, eu tô zoando. Mas ô Márcio, uma fofoca interna de BBB. Por exemplo, existe... Eu sei que existe isso. Existem as preferências e os favoritos da produção do BBB. A gente sabe disso. Existem exatamente as teorias encampadas, identitárias, as preferências, as mulheres, as feministas, etc. É, toda a produção do BBB e do Projacção é progressista. E você é um exemplo exatamente disso. Você é um cara que foi aclamado pelo público, com certas ambiguidades, você não foi um herói clássico do BBB e a produção não era grande fã sua. Ah, mas que bem isso. Essa ambiguidade sua, como é que você lida, como é que você construiu isso? Você acha que você foi autêntico? Você criou um personagem? Você projetou sua personagem para além do seu cotidiano? O que você fez para se transformar em uma personagem tão ambígua na história do BBB? Maravilhoso. Eu sou a antíntese, né? Porque você é prolixo e eu vou na síntese do bagulho. Caguei, mano. Muito obrigado. Eu que só queria ganhar um milhão de reais, entende? Então, assim, qual foi a crítica da produção, da direção, de quem quer que seja? Eu fui lá, cumpri o meu, como o trabalho. Eu não quero ser amigo do chefe, eu quero ir lá fazer o melhor que eu posso, ser bem remunerado e seguir minha vida, sacou? Então, assim, pessoas próximas a mim, minha família e meus amigos que eu conheço desde a infância, essa validação deles para mim foi o que valeu. Agora, aconteceu de fato, eu não era o predileto da direção, entende? Você não é programado para ser vilão, vamos ser sinceros. Exatamente. Eu quebrei, cara, eu quebrei isso, entendeu? Eu quebrei esse último tabu. Isso é legal, isso é bacana. Calma, ele está deixando uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fale, meu amor. Na boa. Na boa. Na boa. Esse negócio de achar que o cara torce para um que é progressista, isso eu acho uma balela. O cara quer audiência. Não, não. É real. É real. Audiência. Vai lá no meu Jaquistão. Está cheio de lumena lá, Emílio. Pelo amor de Deus. Por que nós trouxemos aqui essas pessoas maravilhosas? Porque elas estão fora dessa bolha. Porque está dando uma puta de uma audiência agora que você não dá. Eu estou dando um toque também. Eu estou se fazendo o quê? Aí o que acontece? Você sabe como está a audiência, né, Delari? Aí fala o quê? Não, vamos trazer o Max e a Patrícia que vão dar uma puta audiência. O Adrines não dá nada. Eles se entendem de Big Brother. O Adrines é um Big Brother. Hoje você está famoso. Por nossa causa. Eu sou falado, igual o que eu fiz. Mas na sua época, você não ia pra nada. Não, eu saí bem no Vemco. Então, eu acho. Qual foi a tua rejeição lá, mano? BBB 15, eu saí com 60% porque eu não votei no cara que era o vilão. Eu saí igual o Cristo. Não, a gente perguntou qual foi a sua rejeição, cara. 60% é alto, hein? Não, mas aí o povo não queria que eu não votasse no Fernando. O cara que era vilão do BBB. E aí, por excesso de ética, eu fui o único em eliminado pra ser a dieta.